Olá pessoal, aqui é o mestre nacional Gerson Pérez em mais uma transmissão aqui, comentando partidas, especialmente partidas clássicas. Toda partida que nós estamos trazendo aqui, são partidas que tem um padrão, padrão tático, padrão estratégico, então pode ser um peão da dama isolado, a maioria de peões da dama, um par de bispos. Essa partida é da tática e o elemento que nós vamos estudar é o elemento abertura de linhas. A partida segue normal e de repente vai ter uma abertura de linhas que vai definir a partida. A abertura de linhas é um tema bastante, mas bastante comum mesmo nas partidas, lembrando que as partidas bem jogadas, a parte tática acontece depois de uma condução excepcional no campo da estratégia, surge como consequência natural de uma estratégia bem conduzida. A não ser, claro, que tenha erro no adversário, e isso possibilita com que a gente consiga arrematar a posição sem muito esforço. Normalmente você pressiona o adversário e nessa pressão vai acabar ficando uma peça sobrecarregada, uma peça isolada, um rei um pouco mais aberto, mais exposto. Bom, essa partida é uma partida do Luiz Paulsen e do Morphe. A partida de 1857 e foi jogada no primeiro congresso americano de xadrez. Então a partida seguiu assim. Morphe estava de pretas, então Paulsen é quarto, Morphe é cinco. cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3, jogou Paulsen e cavalo F6. Então aqui nós temos a abertura dos quatro cavalos e aí é fácil a gente saber, a gente entender por que a abertura dos quatro cavalos. Exatamente pela configuração da posição. As aberturas, as defesas, elas têm o nome de um jogador que criou essa abertura ou que consolidou, que fez alguma melhora. Às vezes leva o nome de uma variante e pode ser também pela configuração. Por exemplo, se nesta posição as pretas tivessem jogado o bispo B4, nós teríamos a abertura dos três cavalos. Se nessa posição o branco tivesse jogado o bispo C4, as pretas cavalo F6, nós teríamos a defesa dos dois cavalos. Se joga bispo C5, seria uma italiana ou uma geocupiana. Então, em muitas partidas, a configuração de peças indica o seu nome. E agora nós temos várias possibilidades aqui. Na partida que nós vamos acompanhar, foi bispo B5 que é o mais tradicional, é o mais jogado, mas não é o único. Nós temos também D3 com o fianchietto, D4 é muito mais usado e nós temos G3 com a ideia de D4. Esse G3, no livro Espírito da Abertura, nós colocamos uma partida do Igor Gleck. É um GM especialista nesta posição aqui com o G3. E aqui é possível até também um gambito, onde o normal é peão do centro, toma peão do centro e a gente fazer aqui cavalo D5. Então, tem muitas possibilidades nesta posição, mas Luiz Paulson jogou aqui bispo D5. E agora, bispo B4, cavalo D4 ou bispo C5, como jogou o Morphe, são as principais respostas. Aqui é uma forma indireta de proteger E5. Por exemplo, se bispo toma, peão toma, cavalo aqui, não adianta jogar dama em D4, porque nós vamos atacar aqui e aqui, mas vamos ter cavalo D3. Então, tem que fazer bispo toma, rei toma e aí dama D4. Através do duplo, nós vamos conseguir recuperar o material. Então, voltando à posição... Bom, então, o Morphe fez bispo C5. Fazendo bispo C5, ele segue o desenvolvimento normal, está atacando o caso do centro e agora ele quer rocar. Para bispo C5, o branco fez o roque, as pretas também rocada. E aí, o branco fez cavalo E5. Puxa, mas cavalo E5, parece que a peça está no ar, está entregando a peça. Mas, na realidade, é que isso aqui é uma pequena combinação, até para rapidamente colocar as peças em jogo. Agora, o bispo já sairia. É que nós vamos dar um garfo, o duplo de peão, e aí, quando essa peça sair, nós vamos recuperar. O material fica igual de novo e o branco tem boa possibilidade aí de ter mais facilidade para o desenvolvimento das peças. Torre 1, por exemplo, depois um F4, ou defende com dama E2 e F4, porque se jogar F4 direto, o peãozinho está caindo, depois de bispo toma. Bom, mas aí, estando Morphe de pretas, Morphe é aquele jogador que é da escola romântica, mas ele faz a transição entre a escola romântica e a escola seguinte, que é a escola moderna. Então, vários traços do jogo dele, nós temos essa característica de um xadrez mais harmônico, respeitando o centro, o desenvolvimento, o tempo, o espaço, que já são características muito fortes do xadrez da escola moderna. O xadrez da escola romântica é um xadrez assim, mas sem compromisso com esses fundamentos, e sim apenas abertura de linhas, para poder atacar o adversário, e sem muito fundamento também para a defesa. Bom, aí é o seguinte, quando fez cavalo toma, as pretas não tomaram a 5 e 5, elas fizeram torre 8, ou seja, sacrificou o peão, fez um gambito, ofereceu um peão para acelerar o desenvolvimento das peças. Toda vez que você tiver a possibilidade de fazer um gambito, olhe sempre essas quatro possibilidades, você está lá no xadrez básico, construindo um forte ataque, pronto. Não precisa calcular nada. Se você fortalece, assim, ali a possibilidade de acelerar um ataque, de você criar um ataque sobre o adversário, o peão sacrificado já está justificado na abertura. Se você acelerar o desenvolvimento das suas peças, está justificado. Desviar a atenção de uma peça do adversário, sobretudo a dama, e impedir o golpe do adversário temporário ou definitivamente. Então, são os quatro casos que você pode sacrificar um peão aqui para acelerar o desenvolvimento. Então, é um dos quatro casos que encaixa o sacrifício de peão na abertura. Então, atacou aqui, e aí, depois que fez torre oito, o cavalo toma, toma de B. Aqui tem duas possibilidades. Toda vez que você toma de B, você quer mais ação para as suas peças, o bispo sai. Toda vez que você toma de B, aí você quer um centro mais forte. Abra aqui também a coluna B, mas basicamente você quer trabalhar com um centro mais forte. Aqui tomou de D, para quê? Para ter saída mais rápida com o bispo. Esse bispo, então, sai, bispo C4, e aí é uma jogada que a gente não costuma fazer muito, porque deixa a estrutura meio torta. Então, B5 foi jogada aqui, geralmente a gente não faz esses lances, costuma seguir o desenvolvimento. Então, B5 ataca a peça de novo, e aí essa peça precisa jogar e ela vai para cá. Paulson coloca, então, o bispo em E2. E nesse momento, nós temos o quê? A recuperação daquele peão. O peão D5 caiu, as pretas agora recuperam aqui. Aí cavalo toma, cavalo toma, e torre toma. Bispo F3, e aí nós jogamos torre em 6. Defende lá, defende a torre, e fica com possibilidade de passar a torre, né, para o ataque. Toda vez que a gente tem que fazer lances com a torre, se você tem uma coluna aberta, você pensa na sétima fileira. O sonho de toda a torre numa coluna aberta é chegar no paraíso das torres. O paraíso das torres é a sétima fileira. Por que a sétima fileira? Você ataca os peões pelo lado, e quando você ataca eles pela frente, um peão vai defendendo o outro. Quando você ataca pelo lado, ele vai gastar peças no adversário para poder defender, escravizando as peças, então. E além disso, na sétima fileira, você costuma fechar o rei. Você cerca o rei, né, ele não sai da oitava fileira, e por isso você tem possibilidade de quê? De algum ataque até direto, tentando dar mate. No caso, a oitava fileira para as pretas é a primeira fileira para as brancas, né? Então, nesse momento, não tem sétima, se não tem sétima também, aqui nós não temos possibilidade de oitava, quem não tem sétima, não tem oitava, a terceira melhor fileira que nós temos no xadrez seria aqui, então, essa terceira fileira, porque é imediatamente à frente dos peões. Você coloca os peões na frente, a torre na frente dos peões, e com isso a torre tem possibilidade de movimento. Então, depois de torre 6, aí fez c3, o que nós queremos com c3? Fazer d4, e com isso, fechar a diagonal aqui do bispo. Bom, mas aí as pretas jogam aqui, dama d3, e com isso nós não vamos conseguir fazer o d4. Bom, aí fez b4, atacou o bispo, o bispo foi para lá, essas estruturas assim, de d5, c6, ou estruturas de a6, d5, a gente tenta sempre fazer a4, a4 para quebrar essas estruturas. Aí tomou, e aqui nós tomamos de dama. Então, agora nós temos dois ataques, bispo e dama em c6. Aí faz bispo d7, porque o bispo e a torre defendem. Então, dois ataques, duas defesas, está tudo normal. Agora jogou a torre a2, torre de área 8. Então, isso aqui é uma característica forte do jogo do Morphe. O Morphe, tem as duas peças, as duas torres, na coluna aberta, com a aberta aquela que não tem peões. A sendo aberta tem peões só de um lado, e fechada tem peões de ambos os lados. Tem os bispos já desenvolvidos, a dama muito bem colocada, então tem bastante harmonia, um jogo equilibrado, ativo, fácil para atacar, fácil para defender. E as pretas, então, tem um jogo muito melhor, porque o jogo das brancas, está, uma dama aqui, uma torre em cara, aqui não está desenvolvido, essa torre, também depois do Rock, não fez mais nada, esse bispo está bastante ativo aqui. Então, o jogo das pretas está muito mais ativo. Lembrando que o Morphe, quando a gente pega o Chess Games, o Chess Games é um site onde você faz consulta de coisas relacionadas à abertura, você pode botar a biografia de um jogador, pesquisar sobre torneios, lá você encontra 464 partidas do Morphe, no período de 1848 até 1869. Então, foram 21 anos de xadrez ativo. Dentre essas partidas, tirando as partidas de exibição, sobraram 186 vitórias, 25 derrotas só e 17 empates. Então, tirando as partidas de exibição simultânea, por exemplo, ele teve 85% de aproveitamento, que é um aproveitamento altíssimo, numa época em que se perdia muito, porque a técnica de defesa não estava muito apurada. Bom, aí, depois que nós tivemos o torre A2, o torre de A8, o dama A6, e aqui, segundo consta, Morphe teria analisado a posição e entra aqui uma combinação fabulosa. Nesse momento, entra uma combinação que é exatamente o tema que nós vamos tratar nessa partida, abertura de linhas. Veja o lance brilhante que o Morphe encontrou agora. Quando jogou dama A6, ele faz, simplesmente, dama, toma F3. E a partir de agora, tem uma sequência ganhadora através das linhas abertas. Que linhas abertas? Exatamente a diagonal que se abriu, mas a vertical. Então, as peças estando mais harmônicas, você tem mais chance de arrematar a posição, de criar alguma possibilidade de ataque, porque o seu jogo flui mais, está mais fácil trabalhar em composição. Bom, então, depois desse, dama toma F3, G toma, deu cheque, aí jogou rei H1, bispo, H3, ataca a torre, e aí, jogou torre D1. Esse aqui não dá, porque joga torre toma, rei toma e tem mate. É exatamente a questão das linhas abertas. Aí jogou esse, bispo cheque, rei sai, cheque de novo, cheque de novo, e aqui é qual? Então, nesse momento que o rei está em H1, nós temos bispo toma F2, ameaçou agora, bispo, G2 mate. E para bispo G2 mate, não tem o que fazer, tem que só voltar a dama, e agora nós temos bispo toma, torre toma. E aí, três, seis peões, nós temos quatro peões, e torre F1. Então, fica muito difícil segurar essa posição, jogou torre E2, torre A1, torre H6, D4, finalmente, sai aqui para poder tirar o bispo, e nós temos bispo E3. Bispo E3 ameaça a torre que mate, cheque, e depois mate. Nesse momento, então, o branco abandonou. Mas poderia até ter abandonado quando fez dama toma F3. O jogo das pretas ficou harmônico, e conseguiu, então, fazer essa combinação brilhante, característica, inclusive, do jogo do Morphe. Beleza, pessoal? Então, essa foi mais uma transmissão aqui, mais uma live do Clube Xadrez Online no Facebook. Até nosso próximo encontro, uma outra partida que nós vamos estudar com outro tema. Valeu! do Clube Xadrez Online